Ahn... Sem hack, certo? Ahn... não... não tá... Pré-des-lo, guys... Quer dizer, e um único... O pessoal tem que saber onde, né? Onde é que ele está... Essa é a única mecânica que eu tenho que aprender O único mecânico? O que é o É... ou a insurância representante. Seja bem, lembre-se de se sentir. Você é o face de freddy faz-se. Oi! não sei não sei, não sei Merda Não sabia o que ia acontecer Salve Não sei se chama Miguel Elizabeth Salve Eu já não tinha zerado Não é possível Eu já não tinha zerado essa bosta não A mecânica tá uma merda de novo Oi, tudo bem, eu troquei meu nome Eu sei disso Pera aí, mano Sei lá Oh, vocês acreditam que eu joguei FNAF 1 ano passado? Manda ele pra 9 Manda ele pra 9 Manda ele pra 9 Eu tô meio que rindo só no passado Não faz sentido Então, já deu problema de De Nossa, que velho de novo Tá cansado Pois é, né mano Fica aqui, velho Fica aqui, velho Tem mais ele pra cá E agora Não tem Pois é Feliz ano bom, galera Feliz Que eu tô animado Que eu tô animado Que eu tô animado Que eu tô esse ano, mano Tem a mesma animação Mas velho Tenham Tenham O Turo já saiu da mentira Não, sem condições, tá? Sem condições, mano Sem condições Sem condições Sem condições nenhuma, tá? Não tem Fica aqui Vai pra lá, mano Ah, velho Que mentira Tem nem como, mano Ele já tá aqui Ele já tá aqui Damn Ah, velho Não usei assim a mecânica Mas... Ahn Quando eu fiz uma arte E postei lá na minha comunidade Ah, lembrei o que que é Ah, mano Só mais essa Depois eu vou jogar Mine, né? O título tá... Minecraft aí Então é... Galera... Meu pai chegou aqui, mano Peraí Vou ver um negócio Falar com ele knowledge Falar com ele Bela Falar com ele Falar com ele Falar com ele Pois é, agora que eu lembrei, né, eu não tenho pai, né, então, assim, complicado, velho. Hum, nossa, mano, moral, Marcelo, meteu o pé, memo, aí já vi depois 10, né, depois eu comentei lá pra dar uma folha lá, velho. Ué, não é comentei o pé da live, cara. O quê? Eu tô com Alex de novo, não, não, por favor, né. Ô, Neko, eu acho que pelo chat, assim, não tem como, é, ir pra, é, pro canal, né, quer dizer, se agora o YouTube tiver, né, botado na atualização de que agora der, né, porque num chat não dá, né, então, let's go, let's go, vamo lá, vamo lá, tá bugado, não consigo clicar. Que legal, viu. Gente, bugou minha tela. Ah, fui. Eu acho que só, é, só eu consigo, gente, bugou minha tela de novo, eu não acredito nisso. Ah, caramba, viu. Bugou minha tela, mano, não consigo mexer. Tem que desligar, ligar de novo, sei lá, peraí, me dá 5 segundos. Aí, aí, desliguei, eu liguei, não. Ah, hum, vamo lá. Pô, mas o Minecraft é uma bosta também, tá. Pelo amor de Deus, peraí, o que que falou? É, mas eu fui lá no comentário, sei, o maior canal, no canal dele, e já entrou em teu canal, tá, ah, tá. Canal do Neko. É, o Neko, é, acompanha o canal, né, graças a Deus. Cara, o Marcelo meteu o pé mesmo, cê é louco. Entendeu nada do que eu falei, foi, irmão. Ué, como assim? Ué. Ué. Não, mano, não fez sentido, mas, enfim. Ah, velho, vou chamar de Elizabeth, a menina, mano. Não, 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 vou chamar de Elizabeth. Ô, mano, não tô gostando disso aqui, porque... Nossa, tá tendo uns áudios meio estranhos quando eu entro na caverna. Quer dizer, eu sei que na caverna tem esses áudios, mas... Nossa Senhora. Meu sistema de combate é horrível. Ué, ela não me ataca. Calma. Ô, margado, cês ouviram, cês ouviram. Vamos dizer que cês não ouviram. Ah, velho, eu vou morrer, eu vou morrer de novo. Ah, velho, eu não acredito nisso. Eu vi, mano, obrigado, viu. O que que era isso? Ué. Jurava que eu tinha visto alguma coisa aqui. O Marcelo meteu o pé, depois deu zero a FNAF, FNAF 3, né, no carro. Vê o que seu creeper também, mano. Vê o que eu... Mano, o meu sistema de combate... Minha tela é uma merda. É uma merda, mano. Ah lá, ah lá. A tela vira. Oi, oi, oi. Oi, ó. Que desgraça. Ó, ó, ó. Ó, a tela buga toda, mano. Ó lá, ó lá. Agora não tá bugando tanto mais. Tá bugando mais. Quero dizer que... Vem aqui, então. Ó lá, ó lá, mano. Não é dessa, velho. Eu chegando? Como assim? Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível que eu só vou poder minerar, velho, nessa merda. Tem que ficar parado aqui, ó. Ô, meu Deus do céu. Que desgraça, eu duro. Oxi. Oxi. O nada, o esqueleto da água, velho. Que merda é essa. Ok, tá amanhecendo. Eu acho. Xingando. Desculpa. É porque, pelo amor de Deus, né, velho. O que é aquilo? Ah, não. É uma árvore, desculpa. Calma. Fuck! Putz, mano. Se não parar de chover essa merda, já era. Eu tô morto. Não tenho comida. Minha tela tá uma bosta. Depois de arrumar o conceito... É possível, mano. Ô. Na moral, Zé. É uma merda o sistema de combate. Eu tenho que... De... De boa. Eu tô mexendo. Entendi. O ruim é que eu não sou muito com esse negócio de xingar, não. Mas... Pelo amor de Deus, quando eu tô puto... Às vezes escapa, né. Oh, meu Deus do céu, mano. Desculpa! Meu Deus, mano. Não fodeu. Agora ele vai matar, mano. Que merda. Eu não consigo correr. Feou, gente. Não, eu sou mais rápido que ele. Relaxa. Eu vou morrer de fome. Não tenho galinha aí. O nego sumiu. Pois é. Não, ele disse que ia fazer um meme, meu. Fazer um meme pra mim, sei lá. Tô falando, mano. Os bagulho abrindo sozinho. Tá assim, desde... Olha lá. O golinho ainda tá me olhando ali, ó. Olha lá. Tem medo de água, otário? Vem. Vem. Vem pra cima, Joe. Nossa, mano. Não vai tá vindo aqui, né. Claro que não, ele não é louco. Mano, a sensibilidade tá uma bosta, velho. Eu tenho... Não, eu vou ter que... Olha o jeito que eu vou ter que botar a sensibilidade. Calma, dá cinco segundos. Putz, eu vou ter que botar o bagulho em 32. Por causa que... Putz, granta, mano. Granta não. Granta, né. Sei lá, velho. Como é que eu falo. É mesmo que eu meteu o pé também. Meteu. Não, meteu não. Eu achava que eu tava falando sozinho já, mano. Ninguém acompanha as lives da missa, né. Brincadeira, tu. Hum. Hum. Tá rodando lisinho, tá? Alô? Ah, mano. Tô cansado de pegar madeira, na moral. Cinco anos, mano. Olha lá. Ai, que desgraça, mano. Ai, que desgraça. Meu Deus do céu, velho. Ah, mano. Não consigo nem andar, velho. Olha lá. Eu também, M. Como assim? Não consigo comer essas merda aqui. Não, não consigo colocar de pod não, de zumbi. Nossa, mano. Eu jurava que era um bicho doido aqui. Eu jogo esse Minecraft todo cagado. Pois é, velho. O que? Agora eu tô com fome. Mentira. Oxê. Sumiu. Tá aqui pro lado do... Pois é, velho. Complicado. Nossa, eu jurava que era uns... Pernambuco do palavrão. Pois é. Nossa, mano. Fim de ano me dá uma desanimação, velho. Quer dizer, não... Eu acho que isso é um... Mais desanimado também. Não, de 2023. Oh, me iludi demais, viu? Nossa, esse vai ser um ano incrível, né? Falei isso, né? E foi uma bosta. Mas, assim, melhorou no final, né? Agora eu tô mais animado pra esse ano, ouviu falar? Mete é arrumar uma namorada, né? Um zoeiro. Nem... Nem tem idade pra ir. Vem aqui, carolho. Vem aqui. Vem aqui, sua golinha do carolho. Vem aqui, porra. Tô se mortando seu porro aqui. Não vejo. Ah, tá. Esse bilhado tá uma merda aqui. Não, não, dropou. Dropou sim. Peraí. Oxê. Oxê. Eu cliquei. Calma, Neco falou alguma coisa. Eu cliquei sem querer, mano. Calma, me dá cinco segundos. Ah, peraí, peraí. Peraí, peraí. Acho que o Neco falou alguma coisa, eu cliquei no meio. Calma. Eu acho, né, que foi ele. Nossa, tá tudo bugado aqui, velho. O que que ele falou? Não, não foi ele que falou. Ah, mano, o cara tá, ele, o... Caramba. O Doug tá jogando o... O... Neputnia. Netupitia. Sei lá, não lembro o nome desse jogo. Cara, quem que falou o quê, mano? Eu não lembro, não vi, quer dizer... Cadê, velho? Ah, não sei, velho. Você, Neco, se conhece na vida real? Não. Não, eu... Pelo que eu me lembro... Eu não lembro muito bem, mas... Até agora... Eu não lembro por onde a gente se conheceu. Calma, meu pai chegou, mano. Ou foi... Ela é minha irmã, sei lá. Acho que é meu pai, com certeza. Chance 100%. E aí? Oi? Obrigado. Não, pera, mais um real do quê? Peraí, minha irmã tá... Peraí, velho. Tá sem silêncio, tá? Hum... Que? De braço, não dá... Vamos lá. Calma aí, calma aí, rapaz. Calma aí. Pera aí. Voltei, voltei, calma. Bem de boa na lagoa, ok? Calma, deixa eu arrumar o meu fone aqui. É aquele de fio, tá ligado? Aquele de fio é uma posta, mano. Oxi. Oxi. Eu só vi aqui no fone, mano. Nossa, o fone de fio... Tá ligado na live? Entrou. Não entrou não, mano. Deve ser um tiozão indiano aí. Ou um tiozão espanhol, sei lá. Ok. Eu preciso de um parque pacareta. Pacareta, mano. Meu Deus. Pacareta é complicado. Ah, eu não criei, não. Ah, eu não criei, não. Ah, aí, criei. Preciso de uma espada. Ih, tá com uma pá. Ele tá com uma pá. Que bom. De ferro ainda. Legal. Tô ouvindo uma aranha. Eu tô ouvindo daqui. O que que é isso? Alguém tá morrendo, mano. Alguma coisa tá morrendo aqui. Sei lá, eu acho. Corre, Corumbum! Ah, você ouviu isso, né? O som da caverna. Loucura demais. Calma. O tiozão indiano ainda tá na live. Só vaza na minha live, tio. Oh, não tem mulher aqui, não. O tiozão entra pensando que tem mulher, mano. Eu já sei o que tá morrendo. O tiozão indiano entra na live pensando que tem as mulheres aí. Posta na bunda, tá ligado? Vai tomar no cu, tio. Puta que pariu, mano. Vaza na minha live, velho. Tem nada aqui, não, tio. Na moral, velho. Deixa eu ver a... É... Tem uma coisa morrendo aqui, mano. É um golem, né? Parecendo. Coisas de mais ferro. Então, na moral, velho. Chega um tiozão indiano aí, mano. Na moral. Ele vazou? Vazou, não. Sei lá, falar inglês. É... Peraí, deixa eu me lembrar. Get over... Get... É, get out of my life, né? Pelo amor de Deus, cara. Tiozão safado, pois é, mano. Tiozão indiano, né? K. Pelo amor de Deus. Moral. Tô organizando aqui o inventário, mano. Porque... Porque sim, né? Deixa eu ver, tá uma merda. Eu tenho que pegar pelo menos um pouco de... 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 É, negócio preto. Deve ter... Ah, agora que eu lembrei, ele tá fazendo meme, mano. Memória é 100%. Caraca, tio, vaza da minha live, mano. Na moral, velho. Oh. Tem mulher que não, tio. Ou é o Marcelo, ou é o Milho, ou não sei quem é não, mano. Mas é o tio Zão Indiano, velho. Ah, não, é o Milho, eu acho. Nossa. É porque ele pediu não sei o que pra... Pra me fazer num aplicativo de IA lá. Eu disse que não. Aí ele disse que se eu não aceitasse alguma coisa assim... Ele disse que ia virar indiano na minha live. Deve ser ele aí, mano. Mano, o golem ainda... Ainda... O golem ainda quer me matar, mano. Pelo amor de Deus, cara. O que que eu te fiz, mano? Eu apenas dei um hit sem querer em você, cara. Me desculpa, mano. Me desculpa, velho. A culpa não é minha, mano. Eu juro. Vou ter que ir pra minha casa, mano. Ah lá, velho. O tiozão tem que ter vazado, né, galera? Pelo amor de Deus. Ah lá, velho. Os bichos lá, mano. Vai matar eles, mano. O que que eu fiz pra você, velho? F***! Nossa, mano. O golem tá bravada... Bravadaço? Não, mano. Tá bravo demais comigo, mano. Ô, perdi todos os meus itens. Na moral. Ai, que merda é essa, mano. Aqui, velho. Me desculpa, velho. Mas é que, pelo amor de Deus, mano. Ô. Ah lá, o bicho lá, mano. Os bichos lá, velho. A laranha vai me matar, mano. Pegou ela, hein? Inútil. Ah lá. Ela te matando. Ah lá, ele conseguiu matar ela. Agora ele me esqueceu. Ah, agora estamos na paz, não é mesmo? Tiozão já vazou, né? Não, Tiozão não vazou, velho. Pera aí, mano. Me dá cinco segundos, né? Hum. É... Tiozão, eu vazio da minha live aí, mano. Pera aí. É... Bro, uh... Get out of my life. Please, né? Hum, voltei. Mano, que merda. Eu não acredito que eu vou ter que botar acessibilidade no... No... Pra poder parar essas merda aqui, velho. Ô, já tô ficando um puto já com essa merda aqui, mano. Ô, na moral, velho. É o que tem a ver também com o meu celular, né, velho. Que tá uma merda essa tela aqui. Ah lá, mano. O... O zumbi voando, velho. Que isso? Hum. Oxe, por que que eu tô com fome? Se eu tô comendo bagulho? Olha lá. Não tá contaminado isso? Mentira. Pra mim isso é uma mentira. Pra mim isso é uma mentira. Eu tô doente? Não, mano. Claro que eu não tô doente, velho. Não tem nem como ficar doente nesse jogo. Mentira, velho. Moral. Pegou em cinco beterraba aqui. Acho que dá pra melhorar, né? É, é uma beterraba assim. Ajuda, né, mano? Pelo amor de Deus. Ô, ficar nessa ilha aqui tá sem graça, mano. Na moral, eu preciso achar coisas para me manter. Não viver de aluguel, tá? Pronto, não vivo mais de aluguel. Vou fazer minha própria casa. Não olha pro... Damer, Enderman. Olha lá, mano. Olha lá. Os bicho doidos. Desvia, desvia. Desvia, desvia. Por aqui, mano. Morre quando eu te reter varra. Morre quando eu bater rabo. Bater. Oh my god, man. Eu tive que agastar a minha arba da... Calma. Isso aqui não tá em G, mano. Ô, pelo amor de Deus, velho. Já que eu tenho o meu controle de PS2, né? Eu vou... Oh my god, man. What the fuck? Não consigo andar. Mamãe de Deus, velho. Tiozão vazou, né? Mamãe de Deus, cara. Tiozão, na moral. Deve ser o milho, né, mano? Vem aqui, então, seu esqueleto do coro, amor. Vem aqui, mano, seu coro. Vem matando sua porra aqui. Ficou no puto já. Eu vou... Eu vou morrer. Eu vou morrer. Tchau. Ué, tchau, né? É incrível isso, mano. Desvia dos bichos. Desvia, não, é... Putz, mano. Não acredito, velho, nisso. Não consigo correr. Agora eu consigo. Agora eu não vou me atacar. Tem ferro aqui? Não sei. Vocês vão ainda falar... Ah, sim. Calma, já vou. Tem a menina que se portava mandando mensagem. Ah, tá. Entendi. Ué, mano. O meme dorme que eu tava demorando demais, né? Na moral. Ah, man... Oh, shit. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, velho. Pelo amor de Deus, velho. Na moral. Oh, faz sentido não, mano. Isso aí não, tá? Lê lá, amor de Deus, ei. Hum, parabéns. Ué, pelo quê? Mano, eu não acredito, velho. Eu vou desistir dessa merda desse jogo inútil de bosta, velho. Vem aqui, seu entramando caramba. Vem aqui, ó. Tem água aqui, mano. Vem. Vem, tio. Vem. Não dá pra desviar do livro, meu mano. Ah, mas eu trouxe ele pra perto. Eu trouxe ele pra perto. Quer dizer, não trouxe não, mano. Nem cheguei na água. Cadê ele? Mais ou menos aqui, né? Ah, mano. Ah, mano. Eu quero jogar a Granny, velho. Não acredito que eu... Não tem nem um tiozão. Claro que não tem, mano. Se eu tivesse um tiozão aqui... Uuuuuh. Um zumbi. Primeiro eu tinha que matar aquele esqueleto do caramba ali, né? Deixa eu pegar o zumbi pra cá. Vem, zumbi. Vem, zumbi. 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 Nossa, eu não acredito que ele vai morrer queimado, mano. E toda a armadura dele vai de base. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Venha, venha, vai, Sol. Olha lá. Olha lá. Ele acertou ele, mano. Agora eles estão... Agora os dois estão morrendo. Oi. Amor de mãe. Ah, não, mano. Não é possível, velho. Eu não lembro o resto da música, mas... Amor de mãe. Eu não lembro, velho. Amor de mãe. Vílio, cadê esse coro? O coro é simplesmente o Elon Musk da Deep Web. O coro é tão de armadura dourada. O cara sumiu. O cara sumiu. O cara sumiu. É isso, velho. É, velho. É, velho. É, velho. É, velho. Calma. Oxe, por que que eu tô caindo, mano? Amor de mãe. Amor de mãe. Não lembro. Nossa, não tem nada pra fazer. Ah, eu tenho um cara de... De porco. Porco não. De... De... Eu não consigo comer. Comi não, mano. Deixa eu ver essa merda aqui. Mano, o Neco não voltou mesmo. Ué, ah! Peraí, o que? Calma, buguei. Salve, Luna. Luna, eles ab... Ah, sei lá, mano. Como é que chama? Eu tinha osso, cara! Eu tinha osso, mano. Eu juro que eu tinha osso. Ele tá matando por mim. Armoura de mãe. Armoura não. Armoura de mãe. E... Só mais uma. Só mais uma ovelha. Que... Aqui, mano. Achei o João, velho. Irmão do João. Aqui, ó. Que legal, né? Aqui, aí, mano. Calou? Ó o que eu tenho pra ser. Ué? Não dá pra dar pra ir. Calma. Assim, tá? Me segue, me segue. Vem, mano. Desculpa! Me desculpa, cara. Ai, mano. Acredito que eu vou morrer pra essa porra, mano. Ah, deixa pra lá, mano. Ô, vou jogar a Gwen. Na moral, se jogar uma merda, meu nome real é Elizabeth. Entendi. Lembrei da rainha Elizabeth, mãe. Né? Porco. Mano! Peguei já. Ah, morre demais. Eu vou jogar a Gwen, viu? Na moral. E que é o seu porco? Idiota. Vou te matar, mano. Mano, o Neco não voltou ainda. Ih, chegou o tiozão, mano, de novo. Vai, tiozão. Vaza. Eu deixei Luna mesmo. Entendi. Pô, é Luna do nada? Ah, tá. Entendi. Tem alguma coisa secreta aqui. Ah, não. É só pedra. Oh, na moral, esse jogo tá uma bosta aqui, tá? Eu vou jogar a Gwen e quero que se feia, mano. Amor de mãe. Ah. Ah, mano, tiozão voltou, velho. Na moral. Ô, tiozão, vaza da minha live, mano. Tem mulher aqui não, tio. Oh. Pesquisa no Google aí, mulheres aí, mano. Não fica no YouTube aqui não, tá? Ah, mano. Não sai, velho. Deixa eu botar, deixa eu botar... Se eu botar Dark, será que tem lanterna? Falando cheio, mano. Meu Deus do céu, velho. Não falo rápido. Sai isso, velho. Não falo rápido. Hummm. Esse aqui é... É louco, viu? Esse daqui, ó. Maluco. Nossa, esse simbidade tá simplesmente horrível, mano. Amor de mãe. Fuck. Sai, tiozão aí. É só criança, pois é, mano. Moral. Se fosse uma menina criança ainda, o cara ia falar merda ainda. Na moral. Pelo amor de Deus, velho. Justiuzão só quer ver mulher, mano. Quer mais ver futebol. É... Quer... Mais ver a Copa do Mundo. Mais ver nada. Fuck. A casa da tia tá caindo aos pedaços, caramba. Na moral, vó. Oh, arruma essa casa aqui. Ai! Ai, caraca. Nossa, mano. A casa da tia tá caindo aos pedaços, mano. O diano ainda tá na live. Oh, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Esse cara não sai de ser mirro desse live. Porra. A parte é o chat gun. Vou pegar uma chat gun pra meter bala em uma cabeça desse indiano aí, não. Isso aqui é a coisa aqui, tá? Eu sei que o periquito me machuca. Eu vou falar passarinho porque... Enfim. Aqui é a parte... Do... Tem como eu dropar aqui, mano? Eu sou burro demais. Eu sou muito burro. Ah, consigo pegar. Eu sou burro demais, mano. Ui, que safado. Como assim? Pois é, velho. O cara é chato demais, mano. Não é a live do... Ele saiu, né? Não saiu, não, mano. Não, eu não quero jogar esconde-esconde. Eu quero sair da... Dessa... Ah! Na moral, vó. Só tem que arrumar essa casa aqui, viu? Tá caindo uns pedaços, velho. Na moral. Oh! Complicado, viu? Outra parte da... Arma da... Doze. Arma da espingada. Aham, aham. Eu ouvi ela abrindo uma porta. Ela abriu a porta da... Do... De fora. Cuidado, quintal. Ah, não é demais. Ai, caraca. Calma, mano. Nossa, a sensibilidade ainda tá muito alta. Calma. Assim tá melhor. Não saiu. Caraca, tiozão. Que que você quer, tio? Na moral, cara. Tá na live já, hein? Ai, pera! Nossa, mano. Ai, que susto, tio. Na moral, para com essa merda, velho. Meu Deus do céu, mano. Só vi a... Ah, o East do Branco ali, velho. Cara, do nada. Ah, é porque eu derrubei o... Para-choque do... Carro lá. Fusquinha. Para-choque aquilo, né? Eu acho. Não sei. Traseira do carro, eu acho. A placa, né? Tá bom. Eu sei que aqui é não sei o que... Saia dessa casa. É só isso. Então não tem nada de importante aqui, né? Esse vaso inútil, né? Ela me viu. F***! E se eu tentar largar alguma coisa nele? Não funciona não, mano. Esse aquele me mata... Ele me mata ou não? Ele me machuca. Passaram, caramba. Eu derrumei coisa. Derramei o quadro... Fado não, ó. Ah... O que se chama aqui no vaso? Eu vou tentar arremessar essa coisa. Não dá, mano. Ô, complicado essa tiazinha chata aí. Na moral, ô. E o tiozão não sai, não, mano. Ele ficou apaixonado pela Granny, mano. Mas infelizmente ela quer me matar. Não acredito. E se isso for o milho, mano? Se esse cara for o milho, eu não vou ficar irritado, mas... Pelo amor de Deus. O milho é um cara que participa das lives, né? Nem todas, mas... Eu acho que o nego ainda tá fazendo um meme, mano. Eu não acredito. Que meme ainda, né? Amor de mãe! Amor de mãe! Mano, eu não sei o que que eu falo... Ah, é! Ok, só falta um pedaço da... Estreia tá pronta. Estreia, no caso, não. Mano, eu não acredito que essa... Vai ver, calma, mano. Ela não me viu, né? Claro não. Claro que não, ela não é louca. Tá bom. Deixa eu ver aqui a live... A live, não. Peraí, é live? Ah, não. Sei lá, mano. Ô, me avisa quando for estrear, né, mano? Porque ficar esperando 3 mil anos... Complicado, né? Essa parte... Ai, caraca! Que saco! Caraca, essa merda, tia! Ô! Na moral, a tiazinha vai me dar infarto, mano! Meu Deus do céu, velho! Ô! Na moral... Aí, o Neco me mencionou aqui, mano. É um meme de mim, mano. Legal. Gostei. Calma. Caraca, mano. Meus corações tão aceleraçados. Acelerado, quer dizer. Nossa, mano. Calma, velho. Meu Deus, essa tiazinha é chata pra caramba. Ô! Tá complicado essa parte aí, viu? Ô, mano... Caraca, me dá 5 segundos, mano. Amor de mãe! Ah, mano. Os caras me tem o pé. Só tá o Neco agora. Me dá 5 segundos, ó. Eu sou mesmo. Ah, eu nem fiz muito progresso, mano. Só, pô. Só constru... Quase construí a espingarda, mas... Né? Deixe-me ver... Ah... Amor de mãe. Falta um minuto. Tô indo, calma. Oh, tá me encaminhando pra 500, meio mil de... Né? Calma, calma, calma. Vamos ver, calma. Ok, 15 segundos. Cheguei, cheguei, relaxa. Eu tô com certeza. Cheguei, mano. Alô, quem tá na live ainda? Alô? Alô? Eu tô vendo aqui o... O que que o Neco mandou, mano? Marcelo Pedra? Marcelo Pedra? Eu tô tendo que marcar ele nisso. Não, não consegui marcar ele, mano. Cara, eu não sei o que que é... Ah, tá, calma. Deixa eu marcar ele nisso, mano. Deixa eu ver aqui um vídeo de... É... Pera aí, mano. Um vídeo que ele comentou, né? E aí, galera, vamo... Cadê? Cadê? O que ele tinha comentado, mano? Ah, não. Fui aqui no... Aqui. Marcelo... É... Bagulho 29, tá. Calma. Cinco segundos aqui. Deixa eu marcar ele nisso aqui, mano. Ah, arroba Marcelo... Eu não lembro se é com... Marcelo... Ah, 29. 29, né? Me diz que tá certo, mano. Me diz que tá certo. Moral. Tá certo, tá certo. Tá bom, mencionei ele lá. Não, mano. Me diz que não iniciou as noites, né? Minha... Minha... Oi! Pera aí, gente. Me dá cinco segundos aqui. Ah, mano. Eu vou com o microfone. Tô cansado de ficar. Humana, essa merda aqui, mano. Na moral. Oi, pera aí. Tô indo. 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 Amém. Eu voltei, tá, mano? O urso ali, mano. Tira o modo Dark, por favor. Deixa eu botar no modo Hard, que ela corre mais rápido, porque... Porque eu sou Hardcore. A Elizabeth, a Luna, né? Meteu o pé. E o Neko também. Gostei disso. Amei, no caso, na verdade. Brincadeira, tá? Não amei, não. Ninguém vê. Ninguém vê as minhas lives. Eu estou triste. Eu estou triste. Não podes fazer isso comigo. Ah, mano. Let's go, guys! Come on! Damn! Tá dando liso pra caralho, mano. Fuck! Damn, fucking shit! Asshole! Xingando em inglês, velho. Meu Deus do céu. Pelavrois! Aham! Pelavrois! Pelavrois! Ah, mano. Na moral, os caras fazendo chip no Discord. Uma merda, viu isso? Não gostei. Odiei, né? Tá alto, tá alto, tá alto. Dá pra ver por aqui pela brecha. Brecha não, brecha. Ela rindo ali, né? Ela tá aqui do lado. Tá bom, ela tá. F***! 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 Mano, a live quase foi de base, velho. Tá travando muito. Acredito que tá travando, velho. Por que que tá travando? Aí que tá, mano. Oi! Não tem entrega, não? Não. Tem 4x, mas seria melhor, né? Peraí, gente. Me dá 5 segundos. Obrigado. 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 E aí 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 Mano, todo mundo meteu pé mesmo, não acredito nisso, velho E aí 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 Pera aí, mano, tô vendo os vídeos aqui da... aqui, velho Não tem nada pra fazer, velho Oxe, que porra é essa? Caralho, que porra é essa, mano? Do nada, mano, que porra é essa? O Neko tá aqui? O Neko tá aqui, mano Oh, calma Ok, o Neko tá aqui, mano Minha ideia é essa Do nada, mano, que porra foi essa? Eu sou, mano Kassama Como te usam o higiano aí, mano? Na moral Entendi, foi nada Pera aí, mano, já tem que sair aqui de novo O Colombo Pera aí, dois segundos Esgraíta! Mais um vídeo de robôs Roblox Sim! Toda vez que eu entro no robô... Rob... No roblox Eu me sinto um pobre Tá bom? Porque eu vejo aqui, ó Zero robux Eu me sinto um pobre, cara Eu tenho 2.580 seguidores no roblox E nenhum me doou dinheiro Nenhum! Pra que seguidor? Pra que amizade? Se ninguém vai me doar um real Mas não Deixa o Kaique ser pobre Com esse braço aí Eu me sinto um grande Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Pelo amor de Deus Eu esqueci aberto Eu esqueci aberto Foi aberto Esqueci aberto Meu Deus Eu esqueci o bagulho aberto Eu não acredito nisso Calma Vai porra Essa merda não vai Tudo bugado Mano eu esqueci a live aberta Mano eu esqueci a live aberta Eu saí mano E o bagulho ficou aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas que burro Ai que porra Fuck! Daniel! Asqueiro! Mano! Meu Deus! Meu Deus! Eu abri de novo! Eu abri de novo. Volta pra live! Volta pra live! Volta! Mano! Meu Deus do céu! É porque eu esqueci a live aberta, mano! Esse tempo todo que eu tava lá com a Debra saindo lá, esqueci a minha live aberta. Eu não acredito nisso. 2 horas e 44 minutos de live. Meu! Caraca, vai descarregar meu celular, mano! Meu Deus do céu, mano! Cacilda! Meu Deus! Meu Deus do céu, cara! Que merda, velho! Nossa, velho! Nossa! Que coisa, viu, meu! Que coisa, viu, meu! Nossa senhora! Mano do céu, velho! Oh! Oh! Fuck! Tu é so damn! Fuck! Mas que... Que... Desdepta! Essa bosta aqui não liga! Essa bosta aqui não liga! Essa bosta aqui não liga! Por que, cara? Eu não sou ruim! Eu não sou ruim! Eu esqueci, velho! Me desculpa! Eu vou chorar! Calma, calma! Calma, calma! Mano, que desgraça! Essa bosta! Calma aí, velho! Outra pessoa tá na live! Meu Deus! Entrou o milho! Entrou o milho! Eu não acredito! Você é burro, God! Eu não sou burro, cara! Eu não sou burro! Não! Eu não sou burro! Eu lembrei do meme do Pac, mano! Você é burro ou Pac? Você é burro ou Pac? Por que eu sei que você é burro? Você é burro, velho! Eu sei que você é burro! Você é um noob! Calma, mano! Calma! A gente consegue resolver, mano! Calma, calma! Meu Deus! Ah, velho! Mano, a live vai muito de base, velho! Mano, entrou o Marcelo! Entrou o milho! Entrou o... O Neco, né? Claro que... O que é isso? Tu te ouvir pra ter meu nome, velho! Porra! Ai, ai, mano! Eu não acredito nisso, velho! Pelo amor de Deus! Ai, tudo bugado nessa... Ai, tudo bugado, mano! Você se esqueceu! Boa entrada, Mosnenes! Boas entradas, Mosnenes! Mosnenes! Fala baixo, velho! E fala baixo! Mano, calma, calma! Velho! A gente tem que resolver isso, mano! Não dá! Não dá! Chama o Marcelo! Chama o Milho! Chama eles lá, Deco! Chama! Chama eles, mano! Pelo amor de Deus, velho! Chama! Chama eles! Chama eles! Chama o Marcelo! Chama o Milho! Na moral, chama eles aí, velho! Ah, velho! Chama eles a Bessels! Chama eles! Oh, 1 de janeiro de 2024! Hum... Cara, o tempo passou rápido! Chama ele, cara! 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 Quanto se bate... 500 inscritos mostram o seu histórico do Google ou YouTube? Cara, do Google não tem como, velho! Porque eu não tenho conta, né? Ah, mano, o meu histórico? Pelo amor de Deus, velho! O que você quer ver no meu histórico, mano? Você acha que vai ter uma... Coisas... Coisas, né? Na moral... Tô quase pra completar 500 inscritos! Mesmo momento que... Oh! Oh, Gordon e me juntos! Completou 500 inscritos! Eu já vou tá nos 600, mano! Ha! 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 Meu Deus do céu, Zé! Que vacilo, mano! Mano, que vac... Não, por que não? Como assim? Não entendi! Aqui, ó, do Google! Do Google nem tem... Nem tem coisas assim, né? Mas tá suave! Mas, cara, que vacilo, mano! Mano, que vacilo, velho! O que eu fiz? Cara, como é que eu pude deixar... Nossa, mano! É porque na hora eu, tipo... Sei lá! Não, eu lembro de ter fechado a live, mas... Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Não dá, velho! Não dá! Pelo amor de Deus! Peraí, deixa eu só testar o webcam daqui! Mano, o webcam é uma bosta, viu? É uma bosta! Ah lá! Ah lá o webcam lá, mano! Ah lá! Ah lá! Uma bosta, viu? Dá nem pra ver, mano! Dá nem pra ver! Dá nem pra ver nada! Dá nem pra ver nada, mano! É a moral! Uma bosta! Deixa eu ver como é que ficou na live! A face can! Ah lá! Olha o tamanzinho! Olha o tamanzinho! Peraí, como é que tá fazendo a live! Dá face can! É uma bosta! Dá nem pra ver, mano! Ah não! Olha como é que ficou, velho! Dá nem pra ver nada, mano! Caraca! Ficou grande! Ficou grande! Não, é difícil! Tá o webcam daqui! Mano, o webcam é uma bosta! É uma bosta! Caraca, velho! Olha como é que ficou! Olha lá o webcam lá, mano! Olha lá! Chama o Milho! Chama o Marcelo aí! Dá nem pra ver nada! Dá nem pra ver nada, mano! Ai, meu caramba! Só sem querer, mano! Caraca, velho! Que merda! Que vacilo, velho! Que merda que eu fiz! Que merda que eu fiz! Na moral! Olha lá! Olha lá! Uma bosta, viu! Dá nem pra ver, mano! Dá nem pra ver! Dá nem pra ver nada! Dá nem pra ver nada, mano! Na moral! Uma bosta! Deixa eu ver como é que ficou na live! A face can! Dá nem pra ver nada, mano! Dá nem pra ver nada, mano! Caraca, porra! Ficou grande! Não, é de fato! Tá o Elisando aqui! Mano, o Elisando é uma poça! É uma poça! Caraca, velho! Olha como é que ficou! Olha lá o Elis! Olha lá! Chama o Milho! Chama o Marcelo aí! Dá nem pra ver nada! Dá nem pra ver nada, mano! Ai, meu caramba! Não, é de fato! Não, é de fato! Não, é de fato! Não, é de fato! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto